Hoje vamos falar sobre síndrome do pânico e os principais sintomas. A síndrome do pânico é um distúrbio psicológico que leva a pessoa a ter várias crises de medo, angústia e terror. Com o tempo, causa profundas mudanças no indivíduo. As pessoas passam a ter medo das coisas mais simples, como sair de casa ou andar de elevador. Apesar de ser uma doença psicológica, o pânico provoca vários sintomas físicos. São crises muito intensas, caracterizadas por ansiedade, palidez, suor intenso, falta de ar, palpitações, tonturas, tremores, desmaio e sensação de morte. É muito importante que além do tratamento psiquiátrico, haja um acompanhamento psicológico com um profissional qualificado. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe.